Na semana de prevenção à gravidez na adolescência, alunos da Escola Municipal Caique tiveram uma série de conversas com profissionais para compreender a importância de debater o assunto. Entre as entidades que participaram dos encontros estava o Conselho Tutelar, a Médica da Família e Comunidade da Região, além do Projeto Maria Cinderela, que é voltado para meninas da cidade. Tema esse tão importante nos dias atuais, já que os nossos adolescentes precisam dessa orientação nos dias de hoje. Uma rede de apoio muito importante, que a escola fica muito tranquila em saber desse apoio. E eles então se juntaram para que estivessem aqui essa semana. Nós estamos trabalhando a semana toda, cada dia com um segmento de sala de aula, para que todos possam ter essa palestra tão bem-vinda na nossa escola. A conversa sempre foi dividida em etapas, com algumas dinâmicas no decorrer do encontro. A gravidez na adolescência vai além de questões sociais, já que muitas vezes o casal não planeja a vinda da criança, mas principalmente está relacionada também à saúde da mãe e do próprio bebê. Eu acho muito importante a gente vir realmente falar com esses jovens, ter esse momento de conversa, de retirada de dúvidas, e mostrar que a gestação na adolescência tem os seus riscos, tanto para a pessoa que engravida, quanto para o bebê, quanto os problemas sociais que isso vai acarretar. Situações assim podem trazer reflexos físicos e também psicológicos. Já que o abandono do pai costuma acontecer e a responsabilidade passa a ser somente da mãe e da família materna. Infelizmente, uma realidade corriqueira em Poços. É um tema muito importante, foi instituído, na verdade, por lei em 2019, que é justamente para a gente mostrar para a juventude, para os adolescentes, a prevenção e as consequências de uma gravidez que não está no tempo adequado. É uma demanda grande que nós temos no Conselho Tutelar. Geralmente, nós atendemos mães solos, que estão ali com as suas crianças. Temos o abandono afetivo, financeiro, moral, que os pais, geralmente, eles não acompanham isso. Eles acham que as crianças têm que ficar com as mães e as mães têm que lutar para sobreviver junto com a criança. A ação aconteceu ao longo de toda a semana e cerca de 270 alunos participaram das foras de conversa. Um tema extremamente importante, mas que ainda possui certos tabus que vão sendo quebrados por meio da educação. A gravidez na adolescência não é algo que afeta somente uma pessoa, mas a responsabilidade pelo outro também precisa ser discutida. Algo bastante elucidado na participação do projeto Maria Cinderela. Junto, Maria Cinderela traz a sua entrega, porque nós já trabalhamos isso há oito anos no projeto. É um dos carros-chefes das nossas dinâmicas e oficinas. É a não evasão escolar, que é justamente ligado, porque a maioria delas acontece pela gravidez na adolescência. Que junto com ela vem também as ISTs, que são as infecções sexualmente transmissíveis. A gravidez na adolescência, ela muitas vezes vem pela baixa estima, pela falta de não conhecimento do próprio corpo, pela falta de afetividade, onde a menina busca no outro, o menino busca na outra, aquilo que ele às vezes não encontra dentro de casa ou não encontra em si mesmo. Então nós estamos aqui para falar sobre autoestima, sobre o autoconhecimento, para que eles lembrem o quanto é importante pensar que duas pessoas, que às vezes num ato de amor, de afetividade, de impulso da sexualidade que está a flor da pele na adolescência, ela gera uma outra vida e o quanto essa outra vida pode mudar os planos de vida dos dois.